Oi? Não, a projeção é próximo a 2%. É próximo a 2%. Aí vai ter o estudo, com certeza a empresa vai reagir, se vai custar os meios administrativos, jurídicos, né, pra reaver essa perda de 5 milhões, eles vão nos mostrar um estudo que para o reequilíbrio eles vão ter que, ó, 2% do INPC, eu preciso para reequilibrar o contrato, porque é cláusula contratual de mais 4 pontos, mais 4%, então seria 4 mais 2, seria 6%. Mas nós fizemos o cálculo. Vamos imaginar, na pior das hipóteses, que esse valor passe para 7. 7,5%, tá? Na pior das hipóteses, hoje quem paga 75 vai pagar 40 reais, já com esse aumento. A empresa vai fazer 5,5 milhões? Sim, oi? Não, pode perguntar, Cláudio. Não, não, eu estou falando... Não, já tudo, na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, a economia para os pequeninos será de 30 reais em todas as... Mas, inicialmente, tem que passar pela agência, de qualquer forma. Não é nada certo. Nada certo, tem que passar por nós. A projeção do INPC é contratual. Eu deixei claro para vocês, tanto na TV Morena, quanto no SBT, na TV, e para todos vocês. Eu não vou aumentar nenhuma tarifa a não ser por exigência contratual. Não vai ter aumento de imposto. IPTU vai ser inflação ou abaixo. Transporte coletivo é abaixo ou sem isenção ou com isenção. Então, eles que busquem a justiça se quiserem conseguir alguma coisa. Comigo, não vai haver aumento de tarifa, de taxa, de imposto e de tributo. Prefeito, é uma relação somadora com o direito, a cláudia de requerimento da Águas. Ela tem direito a isso pela compensação do uso irregular. Não com relação a isso. Se ela quiser alguma mudança na relação a isso, ela vai ter que buscar a justiça. Danilo, ela que busque a justiça. Então, quando falam do requerimento, para todos me entenderem, não sei se eu estou certo ou errado, é importante a gente desmiscificar. É com relação ao uso irregular de água, ela tem que dimensionar isso, passar para vocês, provar, aí ela pode jogar na conta. Enquanto ela vem aí... É mais ou menos que nem no transporte coletivo. Tem um grande...